Nós vamos usar agora o adipômetro, certo? E aí vamos lá. Como que funciona a questão da leitura das dobras cutâneas? Nós vamos passar três vezes de forma rotacional. Mas o que significa isso? Significa que você vai passar uma vez por cada dobra cutânea e depois de novo, na mesma ordem, se possível. É o mais indicado. Nunca três vezes direto, porque o tecido gorduroso subcutâneo é maleável. Então você não faz três vezes direto. Faz uma vez, 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 uma vez. E aí volta. E aí o seguinte, tá? Qual é o valor que eu vou usar? Você pode usar três estratégias. Ou média, mediana e moda. Média, mediana e moda. Média, a soma dos três divide por três. Mediana, o valor central. Depois que você organizou os dados, o valor do meio. E a moda é o valor que mais aparece. Então, exemplo. Se eu fiz a primeira leitura aqui do tríceps, deu 10. A segunda deu 9. E a terceira deu 8. E você quer usar a média? Você soma os três, divide por três, vai dar 9. 10, 9 e 8. Agora, a primeira deu 10. A segunda deu 10. A terceira deu 9. Você pode usar a moda. O que é a moda? O que mais apareceu? Qual que mais apareceu? 10. Usa 10. Eu gosto de uma estratégia bem interessante, que é a seguinte. Que é o que a gente vai fazer aqui com o Zanetti. Eu vou fazer uma vez. Se na segunda vez der o mesmo resultado, eu já assumo aquele como valor final. Não necessitando de uma terceira passagem pelas dobras. Se por acaso o valor não for o mesmo, aí eu passo pela terceira vez. Agora, mesmo que o valor dê igual na segunda vez e você quer fazer uma terceira vez, não tem problema nenhum, pode fazer. Exemplo. Deu 10, deu 10. Aí quer parar. Eu vou usar 10. Show. Não, acho que eu vou fazer uma terceira. E deu 9. Então, aí você vai usar o quê? Uma média? Beleza. Faz os 3, divide por 3. Como aqui é uma questão mais didática, se bater o valor, eu já vou assumir como valor final. Ok? Adipômetro. Sempre mão firme. Nunca mão flexionada ou estendida, ou aduzida ou abduzida, apesar que em alguns momentos ela vai ficar. Mas na leitura, sempre firme. Sempre firme. Você vai fazer sempre a leitura com os dedos em pinça. Por isso que fala-se pinçamento, porque é uma pinça, literalmente, com o indicador e o polegar. Você vai sempre pegar um pouquinho acima da dobra cutânea. Acima da dobra cutânea, porque o adipômetro vai ficar bem no meio. Ok? Bem no meio. Então, fiz a pinça. E aí, bastante cuidado, porque eu tenho tecido muscular. Se eu apertar, ele vai sentir um desconfortozinho. Esse desconfortozinho é porque eu estou pegando músculo. Agora, eu faço aqui. Destacou. Esse destaque, como eu estou fazendo aqui, esse destaque significa que eu fiz exatamente a identificação do tecido subcutânea. Então, muito cuidado. Músculo, 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 músculo. Tum! Soltou. Aqui é a dobra cutânea dele. É isso aqui que eu tenho que pinçar. É isso aqui que eu tenho que avaliar. Então, vamos lá. Peguei aqui. Entrei. Abri as hastes do adipômetro. Olhei para o adipômetro. Soltei. E vejo que tem 4 milímetros. Abri as hastes. Soltei a minha mão. Fechei o adipômetro. Fechou. Temos, então, a leitura da dobra cutânea do tríceps. Um pouquinho acima. Abre o adipômetro. Entra. Faz a leitura. Leitura rápida. 2, 3, 5 segundos. Identifica. Abre o adipômetro. Solta ele. E tira a dobra cutânea. Para subescapular, aproveitando que o Zanetti está aqui, sempre avaliado relaxado, como ele já está com a leitura, ele já sabe. Mas tem avaliado que ele fica um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, vai querer olhar para trás, normal isso acontecer. Aqui ele está relaxado, está tranquilo, ele já sabe como é que funciona. Mas você vai encontrar inúmeros avaliados. Fiz o pensamento aqui. Isso aqui é tecido subcutâneo gorduroso. Entrei com o adipômetro. Entrei com o adipômetro. Verifiquei. 7 milímetros. Abri. Descansou. 7 milímetros. Agora eu vou pedir para o Zanetti ficar de frente para essa câmera aqui, para a gente fazer a leitura da dobra cutânea peitoral dele. Muito bem. Peitoral também é uma dobra bem interessante para você fazer essa identificação de tecido muscular com tecido gorduroso, subcutâneo no caso. Então aqui, cuidado com esse erro, porque isso aqui é músculo. Isso aqui é músculo. A musculatura do peitoral. Músculo, músculo, tum, soltou. Deu até para ver na câmera. O avaliado, ele sente. O avaliado sempre vai sentir. E ele sente se você pega músculo. Ele faz isso aqui. Então, bastante cuidado. Até porque você precisa lembrar que pode ser uma avaliada do sexo feminino e também você precisa ter essa delicadeza. Então, destaquei o tecido. Agora entrei. Mão sempre firme. 90 graus em relação ao ponto anatômico. Entrei aqui. Vi 4 milímetros. 4 milímetros. A espessura da dobra cutânea. Por que dobra? Porque forma uma dobra. O tecido dobra. 4 milímetros. Agora, axilar média ou subaxilar. O que eu vou pedir para o meu avaliado? Para o Zanetti. Ele vai colocar a mão no quadril. A pose de bailarina. Vai colocar essa mão aqui. Assim. Ele vai ficar exatamente nessa posição. Certo? Para que eu possa entrar aqui com a minha mão. Então, entrei aqui. Fiz o destaque da dobra. Destaquei o tecido subcutâneo. Entrei com o adipômetro e consigo verificar aqui. Agora ficou 4,5. Mas está mais para 5. Vamos para 5 milímetros. Depois a gente faz a prova real. 5 milímetros na dobra subaxilar. Aproveitando a mãozinha dele ali. Eu vou fazer a leitura da supra ilíaca. Eu posso fazer dessa forma aqui. Como eu vou fazer agora. 7 milímetros. Soltei. Ou eu posso fazer assim também. Zanetti solta a mão. Ele só coloca a mão um pouquinho para trás. E eu venho aqui. Posso fazer também dessa forma. A mão vai ficar um pouco mais flexionada. Mas não tem problema. Ou você se distancia um pouco mais e faz aqui. 7 milímetros. Foi isso, né? 7 milímetros. 7 milímetros. Muito bem. Agora, para a dobra cutânea abdominal. Vou pedir para o Zanetti ficar de frente para essa câmera aqui. Dobra cutânea abdominal. Muito importante. A relação da altura. Estatura do indivíduo. E a estatura do avaliador. Avaliador. Se for uma pessoa muito grande e o avaliador muito pequeno. Em pé fica adequado. Agora, você pode ter algumas situações em que você precisa fazer isso aqui. Desta forma aqui. Lateralmente fica visível. Onde eu tenho que fazer isso. Isso depende do tamanho do tronco do indivíduo. Agora, naturalmente acontece de você não necessitar fazer essa postura que eu acabei de fazer. Essa postura que eu estou aqui já é suficiente. Então, a dobra cutânea dele está aqui. Sempre com a pinça, polegar e indicador um pouco acima da parte central, nesse caso aqui da cruz. Lembra que o avaliado pode sentir um pouco de desconforto. Dá uma cosquinha. Não tem problema. Isso acontece. O avaliado tem que saber disso. E sempre com a respiração natural. Aqui na região abdominal, até por uma questão cultural. É natural que o avaliado dê uma encolhidinha ou tenta contrair um pouquinho o abdômen para dar uma fugida na dobra. Não permita isso. O avaliado sempre tem que ficar relaxado como ele está ficando o tempo todo aqui. Sempre olhando para o horizonte. Sempre concentrado e você fazendo o trabalho. Entrei aqui na dobra cutânea. Aí eu fico à frente, sempre a uma distância de uma pessoa. Pincei. É uma dobra que inclusive o avaliado consegue verificar. E está mais para 5 milímetros. Vamos dar 5 milímetros aqui para ele. 5 milímetros. Então veja que a dobra cutânea dele, todos os pontos anatômicos parecem ter aí uma similaridade. O que é interessante. É bem o perfil do estilo de corrida que ele faz. Então a gente já estima que isso aconteça. E nenhuma dobra passou, por exemplo, de 10 milímetros até então. Nesse ponto aqui que a gente encerra o segmento superior. Na dobra cutânea da coxa, você vai fazer o famoso afundo. Afundou. Aí sim você afunda. Para você manter a postura. Entrei com a minha pinça aqui com os meus dedos. O avaliado sempre relaxado. E aqui tem duas formas de você pedir para o avaliado ficar na postura para identificação. Ou ele equilibra os pesos. O peso nas pernas. Sem tentar contrair demais a coxa. Ou ele faz aquela jogadinha para o lado esquerdo do peso corporal para aliviar um pouco a direita. Sem que o pé saia do chão. Isso é muito importante. Porque ao pedir para o avaliado ficar um pouco mais deslocado para a esquerda. Com o peso corporal mais para a esquerda. Pode ser que a pessoa eleve o calcanhar. Não pode ser feito isso. Então aqui, está relaxadinho. Entrei lá com a pinça. É uma dobra fácil de identificar. No caso do Zanetti aqui. 8 milímetros. Então, a gente começa a perceber realmente que o Zanetti tem um padrão aí na casa da unidade para as dobras cutâneas. Até a coxa que geralmente tem um pouco mais de gordura naturalmente falando. Mas porque ele é um atleta corredor. Ele tem esse gasto, digamos assim, do tecido subcutâneo em virtude da especificidade esportiva. No caso da dobra cutânea da perna, aí sim eu vou pedir para o Zanetti sentar, por favor. Fazer aquele afastamento um pouco mais lateral aqui dessa coxa. Eu entro aqui com o adipômetro, sempre postura. Vou lá e vejo 4 milímetros. Fechou. Pode ficar de pé novamente. Matheus, e virado para essa câmera aqui, por favor. 4 milímetros. Então, fechamos aí a primeira passagem. Sendo que até a coxa vai ser utilizado para a estratificação da composição corporal. A identificação do percentual de gordura. Agora, a perna vai ser usada para o somatotipo. Segunda passagem. Então, eu vou adotar o seguinte. Se bater as dobras cutâneas, a gente para. Então, se por exemplo, o tríceps der tal valor e assim por diante, fechou. Eu não vou fazer uma terceira análise, porque eu não vejo necessidade. Mas quer fazer, faça. Então, vamos ver se bate os valores. Tríceps, vamos lá. Sempre pensando, pensamento correto. Postura, bonitinho. 4 milímetros. Bateu. 4 milímetros. Bateu. Subescapular. Vou aproveitar que ele está aqui, na parte posterior do corpo. É por isso que eu faço essa ordem. Porque como o primeiro tríceps, o segundo subescapular é na parte posterior do corpo, fica mais fácil para você fazer a identificação dos pontos. Aqui na subescapular, 7 para 8. 7. Mais para 7. 7 milímetros. Bateu? Bateu. 7 milímetros. Bateu. Peitoral, Zanetti, por favor. Agora viradinho para essa câmera aqui. Ó. Peitoral. Entrei aqui. Vou lá, com cuidado. Minha mão pode flexionar um pouquinho, mas sempre firme. Peitoral agora ficou mais próximo do 4. Tá certo? 4. Bateu, né? 4. 4 milímetros. Então, bateu essas três primeiras. Axelar médio. Mão no quadril. Então, vê que ele já está ligado, né? Mão no quadril. Entrei aqui. Destaquei o tecido. Vou verificar aqui que deu 5. 5 milímetros. É isso? Bateu. 5 milímetros. Aproveitando que ele está aqui. Ó. Suprelíaca. Destaquei. 7. 7 milímetros. 7 milímetros. A abdominal. Vou pedir para o Zanetti voltar aqui para essa câmera. Abdominal. No caso da dobra cutânea abdominal, lembra sempre que o avaliado tende a fazer aquela contração. Isso é uma tendência, né? Não permita isso. Deixe sempre relaxando, normal. Entra a postura. Vem aqui. Sempre uma pessoa de diferença. Postura. Observei. 5 milímetros. Bateu? Bateu. Então, 5 milímetros bateu. Parte superior, então, bateram todas as dobras cutâneas. E assim eu já encerro a minha avaliação aqui. Eu vou adotar os valores que foram registrados duplamente. Agora, para o segmento inferior, vamos ver se isso acontece também. No caso da coxa. Vamos lá. Sempre pedindo para o avaliado ficar relaxado. Não contrair a musculatura. É, 8 milímetros. 8 milímetros. Bateu? Bateu. 8 milímetros. Coxa? Bateu. Agora, a perna. Vou pedir para o Zanetti ficar sentado. Afastar um pouquinho a perna esquerda. Vou entrar aqui. 4 milímetros. A dobra da perna é bem tranquila por causa do Zanetti aqui. 4 milímetros. E aí? Bateram todas elas, né? Bom, nesse sentido, como todas as dobras cutâneas foram idênticas nas duas passagens, eu não vou fazer a terceira passagem. Mas, se você quer fazer a terceira passagem, faça a terceira passagem para conferir realmente se vai dar de novo o valor. Ou, o que pode acontecer também? Algumas dobras cutâneas vão bater, outras não. Então, você faz a terceira passagem daquela dobra cutânea que não teve o dado igual nas duas anteriores. Então, 4, 4, 5, por exemplo. Mas, só que esse 5 foi na segunda. Foi 4, 5, 4. Aí, você pode ou usar 4 ou fazer a média dos 3. Isso depende de como que você vai adotar isso de uma forma criteriosa para fazer a avaliação dos seus alunos. Aqui, como o caso do Zanetti bateu todas as 8 dobras cutâneas, 7 protocolos mais 1 para do somatotipo, a gente encerra por aqui, beleza?